Bom dia! A gente sempre começa um vídeo cedo, né? Gente do céu, eu tava pensando em um vídeo diferente pra poder gravar pra vocês, mas a gente tem que ser aqui em casa. Ai, gente, eu queria tanto assim voltar pro ateliê, e às vezes vocês falam Ai, Fran, grava um vídeo lá no ateliê, mas, gente, mas é tão difícil. Eu não sei quando que eu vou conseguir voltar a trabalhar porque é muito difícil. Gente do céu, às vezes eu gravo assim pra vocês um vídeo de organizar na casa. Eu começo cedo, gente, e às vezes eu acabo 4, 4 horas da tarde, 4 e meia e aí eu penso assim que hora que eu vou trabalhar, né? Então, olha, tá com sono, gente. Então, ai, mas Deus sabe de todas as coisas, gente, e há tempo de todas as coisas, né? Ai, se Deus quiser, vai dar certo, né? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreve se vocês não for inscrito, deixa bastante like que vai ajudar a gente bastante, né, Alícia? Ai, eu tô com sono, gente. Ela tá acordada, agora já deve ser 8 horas. Ela tá acordada desde antes das 7. Agora ela vai querer dormir. E vou acordar da Francine Davi. No dia de hoje, gente, eu vou organizar a casa porque não tem um dia que não tem que arrumar a casa. Organizar a casa assim, hoje eu não vou passar pano no chão, tá? E vou ver se eu levo eles ali no centro de lazer. Centro de lazer, gente. Faz muito... Minha mãe falou que inaugurou quando ela tinha 12 anos. De primeiro, tinha que ter carteirinha pra poder entrar. Eu também, eu lembro que eu fiz a carteirinha, que a gente tinha que passar no exame médico, né? Porque lá tem duas piscinas. Uma pra criança e uma maior, né? Que é funda. E agora tá aberto, tá, gente? Qualquer pessoa pode ir com muito tempo suja. Como fala? Quando não cuida, gente... Esquece o nome. É da prefeitura, tá? Aí eles esvaziaram as piscinas, lavou. E tão cuidando, né? Cuidando assim, entre aspas. Então, a gente pode ir. Eu devo abrir umas oito horas. Fecha cinco horas da tarde. E eu tô levando, gente, a Francine e o Davi pra poder nadar lá. Eles tão... Davi, quando vai, a gente não quer vir embora. Vocês acreditam? Eu vou ver se eu faço isso hoje cedo, tá? Vou acordar eles. Arrumar a cama aqui rapidinho e levar eles lá. E aí eu vou mostrar pra vocês. E aí depois a gente volta. O almoço tem pronto. É, mas enfim. Vou fazer esse neném dormir, tá? E fiquem aí pra acompanhar um pouquinho do nosso dia. O almoço tem pronto. 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 Tive que voltar. Gente, saímos de casa. É aqui no meu bairro mesmo, então nós caímos de pé. E aí eu esqueci de levar uma bermuda pro Davi. Por... Cansada. E esqueci a chupeta da Alice na casa. Aí eu tive que voltar pra poder pegar. E ele ficou aqui na esquina me esperando. Ai, tô cansada. Gente do céu. Vamos, Davi. Onde nós vai? Centro de lazer. Centro de lazer chama. Centro de lazer. Gostoso lá, né? Não tinha brincadeira de ninguém lá na... Aqui as duas. Aqui. Ó, gente. Nós arrumamos um macaco pra grudar no braço dela. Colocou um negócio aqui também. Que eu gosto de brincar com isso aqui, ó. E vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha gente, a gente entrou ali, mas ali não tem sombra, de tarde tem sombra. E aí eu vim aqui, ó, que aqui eu achei uma sombrinha, tem um banquinho pra poder sentar, depois eu mostro melhor pra vocês. Mas gente, aqui é bem grande, ó, bem grande, só tem aqueles dois moços ali, ó, nadando, a hora que nós chegou. Aí eu e a Alice vai ficar aqui, ainda bem que eu acho que eu trouxe um pano, gente, que tá ali debaixo do carrinho. Aí eu coloco aqui, tá? E aí a Francine e o Davi foi lá, o Davi foi trocar a bermudinha lá, ó, é nessa... Mano, é casa, Cláudia. É um banheiro, trocador, eles foram lá trocar. Gente, ó, a piscina é grandona, aí do lado de lá tem a piscina de criança, depois eu mostro, porque agora tá muito sol pra mim e a Alice, ou a Francine mostra. A hora que a gente chegou, o sol tava baixo. Aí agora, eu acho que vai ficar só eles, pra poder brincar. Mas aqui é bem grandão, gente, bem gostoso. Tem bastante árvore, ó, é enorme aqui, enorme. Tem pra lá, ó, tem campo de futebol. Ah, Alice tá aqui, por que que você tá brava? Nós arrumamos um macaquinho pra pôr no braço dela, gente, ela tá gostando. Mas eu quero, né, dar naquela piscina, mamãe. Gente, ai, que vontade de dar um tibum. Eu gosto, eu gosto tanto. Mas, pra mim, entrar ali, meu marido tem que tá junto. E ele já voltou a trabalhar, vou ver se nós vem final de semana, pra mim poder entrar. Porque eu amo, gente, mas com a Alice, só se meu marido estiver, que aí ele olha ela pra mim. Olha lá, isso já tá vindo, ó. Trocou, Davi? Aí, gente, a blusinha do Davi de sol, dele nadar, ele sujou, porque ele foi pescar onde? Com meu pai e com meu irmão. Aí, nós vamos passar bastante protetor nele, porque ele queima bastante. Pra vocês entrarem, né? Aproveitar que a piscina é só vocês. Né, filho? Não tem ninguém. Porque também é perigoso. Não. E você acredita que nós esqueceu de trazer a boia do Davi? Ele vai ficar só na piscina pequenininha. Ou fica aqui na frente, que o Francinho aqui é... A piscina vai descendo, então aqui na frente dá pra ele ficar. Né, meu filho? Que aí, quando deixa ele de boia, ele fica solto, gente. Mas, sem boia, tem que tomar muito cuidado. Ah lá, gente. Foi eles, ó. Ali é a parte mais rasa. E dá pro Davi entrar. Ele vai ficar um pouquinho ali. E depois ele vai lá pra outra piscina. Entra, Francine. Ajuda ele. Ai, gente, que delícia. A água tá gelada? Tá geladinha. Olha lá, gente. Os ex-gostos de água. Ex-gostos. Tá gostoso aí, Davi? Tá? Ah lá, gente. Ele gosta, ó. A Francine aprendeu a nadar assim, viu, gente? Sozinha, brincando. Lá é o fundão. Lá do outro lado, ó. E aqui, gente, ele é bem grande, ó. Bem grande. Tá chegando mais gente, ó. É enorme. É enorme aqui. É. É. E aí E aí E aí Você é o universo e eu estava revolvendo Como um sonho em meu próprio Eu sei que você faria tudo para mim Mas eu só preciso continuar Eu estava correndo de um balde Quando eu first meto você Isso é difícil, mas não é mais verdade Eu nunca realmente amei Eu nunca realmente chamo você Eu não me lembro Eu, eu só estou holding on to algo em meu cabeça Porque eu estou lindos Eu, 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 eu Eu vou arrumar um lugar pra você, ó, pra você deitar. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó, pra você deitar. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó, pra você deitar. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó. Eu vou arrumar um lugar pra você, ó. O que é isso? 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 Tá? E agora Gente, o que eu vou fazer? Já preparei Ali, vou fazer um pãozinho Tenho vontade de fazer um pão caseiro pra gente Comer, né? Agora de tarde É... Não tem pão? Eu falei Ah, eu vou fazer um pãozinho caseiro, faz sempre que eu não faço Eu quero fazer de novo Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz Gente, porque eu fiz pela primeira vez E foi um sucesso, a gente amou Só que pra isso tem que ter Coco, leite condensado Então dessa vez eu vou fazer um pãozinho caseiro Mas eu vou fazer o forró-bodó Pra vocês, pra ensinar pra vocês Como que faz o forró-bodó, tá? E tá um calor, gente A Alicia dormiu, consegui fazer ela dormir de novo Eu vou aproveitar Que ela tá bonitinha lá E vou fazer um pãozinho pra gente Ó, já separei aqui Tudo bonitinho aqui que a gente vai Usar pra gente fazer nosso pão Tá? Ah, gente Primeiro, eu vou dar uma Amornadinha no meu leite ali no micro-ondas Tá? Pra gente já começar Peraí Pronto, gente Deu uma amornadinha no meu leite Porque eu tinha tirado a gelada ali Como ele tava gelado, tá? Então, ó, eu vou colocar 240 ml de leite Tá? E aqui no meu leite A gente vai colocar Três colheres de açúcar Tá? E aí a gente vai dissolver Esse açúcar Aqui no leite Como eu tô sem fuê, gente Eu vou usar o batedor do liquidificador, tá? E esse pão, gente Ele é um pãozinho de lanche, tá? Mas ele não precisa ficar sovando Tá bom? É bem fácil E rapidinho de fazer E tá bem calor aqui Então eu acho que vai Crescer rapidinho A gente vai dissolver, ó Açúcar no leite Feito isso A gente vai colocar Gente, aqui tem fermento biológico, tá? Fermento pra pão E aqui tem 10 gramas Ou uma colher cheia, né? A gente vai mexer bastante Assim também, ó Agora, gente A gente vai acrescentar Três colheres de óleo Vamos acrescentar também, gente Uma... Opa! Uma colher de chá De sal, tá? E também vamos acrescentar um ovo Quebrou a gema, tá, gente? Mas é um ovo inteiro, tá? Tem aqui Agora a gente vai começar A acrescentar a nossa farinha A gente vai acrescentar os polvos, tá, gente? Ó, aqui eu separei em três potinhos De 240 gramas, tá? De farinha, tá bom? Então 240 gramas, gente O mesmo copinho que eu medi o leite De 240 ml Eu medi a farinha, tá? Então vai um copinho E aí a gente vai pondo de pouquinho E mexendo Bom, gente Vamos dar continuidade Do nosso vídeo Com o neném aqui, tá? Que ela acordou E, gente Vou ter que fazer com ela No colo mesmo E agora A gente vai acrescentar Mais um pouquinho De farinha, tá? Agora vai ficar difícil, gente Porque eu vou ter que colocar Com essa mão Então Acho que eu vou tampar aí Pra vocês, tá? Mas, ó É outro potinho De 240 ml De farinha, tá? A gente vai colocando De pouquinho E mexendo E aí E aí Gente, coloquei ela aqui na cadeirinha pertinho de mim Porque não tava dando certo De mexer E vamos ver, né? Se ela vai ficar quietinha Ó, gente, ó Vou terminar de misturar que ainda tem um pouquinho, ó Mas eu já coloquei dois potinhos de farinha, ó E ainda tá mole, tá? Mas olha o jeito que já tá massa Calma aí, pititica Ó, e agora eu vou colocar o terceiro Sempre assim, gente Não coloca tudo de uma vez não, tá? Coloca um pouquinho Mexe E vai acrescentando aos poucos O que que foi, bebê? Mamãe tá fazendo pãozinho Tá? Mamãe tá fazendo pãozinho Chegou a hora da gente Colocar a mão, tá? Porque, gente Se você tiver outra coisa pra mexer É porque eu não tenho Por isso que eu vou colocar a mão, tá? Mas se você tivesse um fuê Ou uma colher de pau assim Daria mais certo, tá? Mas como eu não tenho Vou colocar a mão Mas, gente Necessariamente não precisa colocar a mão Tá? Porque esse pão Não precisa ficar sovando muito Tá? Vai ser mesmo Porque o fuê tá muito É O fuê, o batedor Ali da batedeira Tá muito ruim pra mexer Tá? Mas se você tiver uma colher de pau É porque colher que eu tenho ali, gente É aquelas de Pegar arroz E eu acho que não dá certo E aí a gente vai acrescentando a farinha, ó Eu vou mexer E se caso eu ver que precisa de mais farinha, gente Eu ponho mais, tá? Mas já foram três copinhos De 240 ml, tá? De farinha Pronto, gente Lavei a minha mão, tá? E a massa ficou assim, tá? Eu acrescentei só um pouquinho Só coisei assim em cima A farinha, tá? E o ponto da massa, gente Qual que é? Eu consigo tirar ela daqui de dentro, ó Sem grudar Mas se eu abrir ela assim Aqui no meio Ela gruda, tá? Esse é o ponto da massa, tá, gente? Ó Tá prontinho E agora o que eu vou fazer? Vou colocar um paninho E vou deixar crescendo Um pouquinho Essa massa, tá? Um dedinho que ela crescer Já tá bom, tá, gente? Não precisa esperar muito tempo, não, tá? Tá bem calor aqui Então eu acho que rapidinho Vai poder crescer, tá? Então eu vou deixar crescendo Pra depois a gente Vim modelar nossos pãezinhos Meia horinha, gente Olha como que cresceu O nosso pãozinho, tá? E aí eu vou Gente, eu vou fazer Bem simplesinho, tá? O jeito de enrolar E aí eu já limpei aqui Minha mesa de mármore E eu vou Tacar um pouquinho de farinha aqui, tá? E vamos tirar, ó Nossa massa Olha que bonita, gente Vou fazer assim, ó Pra poder cortar Aí eu vou fazer pãozinho pequenininho Mas você pode fazer o tamanho que você quiser Tá, gente? Aí eu vou cortar Você pode medir também Pra fazer todos Do mesmo tamanho Pesar, né? Pra fazer todos do mesmo tamanho Mas como eu vou fazer só pra gente comer mesmo Não tem importância, tá? Prontinho Aí, gente Eu tenho uma forma aqui untada Eu untei somente com óleo, tá? E agora eu vou tá montando, ó Bem simplesinho, gente, ó Vou abrir meu pão aqui assim Se começar a grudar um pouquinho, gente Não tem importância, tá? De colocar um pouquinho de farinha E aí, ó, gente Eu só vou Enrolar assim, ó Ó, tá? E vou colocando os pãozinhos aqui Tá? Pronto, gente Já enrolei Mas eu não sou boa pra enrolar pão, tá? Aí você faz bonitinho Do seu jeito aí Mas, ó Eu coloquei nessa forma aqui, tá? E agora, gente Eu vou colocar um paninho Vou deixar uns Cinco minutinhos Crescer só mais um pouquinho E já vou levar pro forno Pronto, gente, ó Deixei crescer um pouquinho E antes de colocar no forno Eu peguei e quebrei um ovo, tá? Aqui tá o ovo todinho Bati e vou pincelar em cima, tá? Aí vocês fazem como vocês gostarem de fazer Mas aí eu vou pincelar Bastante Pra ele ficar moreninho aqui em cima Fica tão gostoso Cria uma casquinha, gente Deliciosa Cria uma casquinha Prontinho, gente Agora vou colocar no forno Tá? E aí o tempo que ficar ali Eu falo pra vocês E aí Eu vou colocar no forno Cria uma casquinha E aí O que é que o senhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.